Bagulho doido. Tiago era combatente? Mano, não sei. Eu acho que se o Tiago tivesse uma ficha, tá ligado? Hoje, ele seria um combatente sim. Com... Sem nunca ter transcendido. Seria um combatente sem nunca ter transcendido. Mas a ficha dele já tá criada, pô. Tá dentro do livro a ficha do Tiago já criada, vocês não viram não? Tá, pô. Não, peraí, peraí. Deixa eu ver a página que tá. Calma aí. Aqui, ó, peraí. Vou mostrar aqui, peraí. Calma aí, calma aí. Vou mostrar aqui a página que tá. Dá um 10 aí. Aqui, ó. Dá um segundo aqui. Vou pegar aqui já a ficha do Tiago. Dá um 10. Coisa rápida. Tá no livro já, mano. Aqui é a ficha do Tiago, mozão. Peraí. Dá, pô. Dá pra caralho. Aqui é a ficha do Tiago, ó. Aqui é a ficha do Tiago. Aqui é a ficha do Tiago, pô. Não, não, mano. A ficha do Tiago tá aqui, pô. Tá aqui, pô. Tá ali, pô. Tá falando que ele ia ser tanque, 2 mil de vida. A ficha não desintegrou junto com ele, né? Hoje, olha, não é porque... Não é porque você mora comigo que você pode fazer essas piadas, viu? Insolente. Fala comigo não, insolente. Eu sou o estã número 1. Todos os personagens. Vocês estão rindo aí, mano? Aí quando o Selby de lá fala... Ai, o Deus da Morte nunca morre. O Deus da Morte, no momento que ele explodiu lá em Santo Berço, ele foi pro corpo mais próximo com o Nex alta. Raquim, o Tiago, quando estava do lado do Deus da Morte, ele estava com 80% de Nex. Ele era o corpo com o Nex mais alto. Raquim, o Tiago é o Deus da Morte. Do nada, tá ligado? Eu sou a mensagem pro Selby. Sabe por que eu estou fazendo isso? Não, sabe por que eu estou falando isso? Pro desgraçado. Pra todo mundo no fandom achar que é isso mesmo. E o Selby não gosta de fazer coisas que todo mundo acha que é verdade. E aí eu falo isso e faço todo mundo teorizar isso pra ele não dessecrar o corpo da minha porra do meu boneco e deixar ele morto em paz, entendeu? Que aí ele não vai fazer isso se eu fazer essa teoria, tipo, existir. Aí ele não dessecra o corpo da minha porra do meu boneco. O Selby, eu te dou 10 contos se você fizer isso. Não, você para. 10 reais? Manda no pico. Miserável, eu quero dessecrar o corpo do meu personagem, cara. Deixei ele em paz, mano. Aí do nada o Selby te fala Raquinho, a sua mãe que é conectada com as relíquias. Primeiro foi o Arnaldo. Agora o Thiago. Dante, a máscara do desespero te chama. Filha da puta. Sai de perto de mim, mano. Sai! Wanderlei é o diabo agora. Wanderlei é o diabo agora. Hã? Wanderlei é o diabo agora. Tadinho, velho.